Ilha das Flores, aqui eu vou fazer um desafio. Quem é que não teve um professor de História, Geografia, Filosofia que não passou esse filme curto de 13 minutos, que é uma síntese do Brasil, na sala de aula? Eu, como aluno lá no Ensino Médio, assisti Ilha das Flores. E depois, como professor de Filosofia da Rede Pública, passei Ilha das Flores várias vezes para os meus alunos. Essa obra-prima do Jorge Furtado, de 1989, explica didaticamente a concentração de riqueza e a fome no Brasil. O telencefalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles... cultivar tomates.